Hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, temos a chegada da lua minguante a um grau do Cinho de Leão, recebendo uma pressão forte, uma oposição de Plutão, lá do outro lado do grau da lua. E a vigência dessa lua minguante vai até a próxima lua nova, que acontece no dia 1º de novembro, no grau 9 de escorpião, a lua nova. Essa é mais uma manifestação da presença forte de Plutão nessa semana. Primeiro, Plutão contracionou contra o Sol, ou com o Sol, lá na terça-feira passada. Na sequência, Sol entrou no signo de escorpião, cujo regente é Plutão, e agora se apresenta como protagonista na lua minguante de hoje, fazendo uma pressão danada, uma baita pressão sobre o grau dessa lua, a um grau de leão, e Plutão lá colocado do outro lado, forçando a barra. Então vamos aproveitar essa fórmula poderosa, lua minguante, adicionada para Plutão, para, primeiro passo, nos desfazermos daquilo que está em excesso, por puro apego e desentulhar. Segundo passo, vamos eliminar, depurar substâncias, situações, relacionamentos, ambientes tóxicos, que possam estar prejudicando nossa autoestima, nossa autogratificação, dignidade e senso de merecimento, que essa lua em leão está se esforçando tanto e nos dando oportunidade de recuperar, retomar. Então entre em contato com esses sentimentos, autoestima, autogratificação, dignidade e senso de merecimento. É um momento único para erradicar, arrancar de vez pela raiz, hábitos, condicionamentos, emoções nocivas, que não fazem bem nem a cabeça, nem ao corpo e nem ao coração. Se for o caso de precisar de uma cirurgia ou procedimento para extirpar algo que esteja prejudicando o bom funcionamento do organismo, esse ciclo é para isso e acabe de vez com o problema. Gente, eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês. Espero, como sempre, que essas dicas, essas informações, essas orientações que eu passo para vocês, a partir da tradução do que o céu está querendo nos dizer, nos revelar ao longo da semana. Eu espero, portanto, que essa conversa que a gente tem aqui semanalmente seja sempre muito útil para vocês. Para mim é, com certeza. Quando eu começo a preparar esse trabalho aqui do céu da semana, eu mesmo já vou me orientando, me direcionando para aquilo que o céu está me apresentando. Espero que seja a mesma coisa para vocês. Uma ótima semana e espero vocês na próxima. Tchau, tchau.